Olá, boa tarde! Aqui é o meu ateliê, meu nome é Sandra Lapage e eu trabalho com materiais reciclados e bastante alumínio. Aqui como eu preparo as cápsulas. Essa cápsula, depois de abrir, ela é aberta primeiro, como vocês viram aí na mesa, depois eu abro com luva de couro e dou uma lavada mesmo, pra tirar bem o café, café e uma fuma aqui junto. Depois eu grampeio e eu estruturo esses materiais como se fosse um grande tecido com cofre de cobre. Então eu tenho mais uma trama dentro dessas peças que me ajuda a pendurar essas peças no espaço. Aqui atrás a gente encheve a minha paleta de cores. Então aqui a gente encheve a paleta de cor, por tipo, temos as cápsulas que são consumidas no CECAL. E aqui no fundo tem vários jogos que são ao vestido. Então normalmente a gente começa a ganhar essa característica bem tridimensional e esses que são normalmente habitáveis. Esse aqui é quase um casulzinho. Então você pode vestir. Ou mesmo vestidos. Como esse aqui. É lindo esse uso do alumínio. E é uma maneira de dar uma segunda vida desse material. Que inclusive é sempre doado pra mim. Então eu engajo também o público a pensar nesse problema do acúmulo do lixo e de como descartar corretamente o que é usado em casa. Sempre gostei de mexer com coisas em casa. Sempre gostei de improvisar com os materiais que estivessem em volta. Costurar na calça. Na época eu gostava de desenhar nas minhas calças jeans. E eu acabei fazendo faculdade de arquitetura mas eu sempre quis voltar pra áreas. Então eu comecei com pintura. E eu voltei a me encantar com arte quando eu descobri a materialidade. A materialidade no 3D. E eu comecei a colecionar muitas coisas do dia a dia e fazer assemblagens, esculturas com esses materiais. E um dia me levarei com esse problema do acúmulo. Eu tava criando grandes instalações e já tava usando alguns materiais tradicionais. E comecei a ver que eu estava criando muita coisa no mundo que já tava mexendo. E eu comecei a ver o trabalho de artistas que usavam materiais industrializados. Materiais produzidos em série pra criar grandes instalações. E eu percebi que esse é o caminho pra minha retenção de acumuladora. Era acumular coisas que já existem. O alumínio foi um desses materiais que chegou na minha vida quando eu vi uma cápsula de café. Eu achei o objeto design uma perfeição. Uma coisa linda. A cor, o formato. E eu pensei em experimentar em cortar. Eu simplesmente cortei. Tirei o café. Eu cortei todinha também. Foi toda uma aventura. E eu fiquei pensando, será que um dia uma acumula suficiente desse material pra criar alguma coisa que tenha na sua repetição alguma significância estética? E pra minha grande surpresa, as pessoas se engajaram muito nesse processo e começaram a doar mais material pra mim. E eu vejo que esse material ainda tá se desobrando estruturamente de muitas maneiras. Ele pode ganhar. É uma presença tridimensional no espaço muito grande. Então eu acho que eu tenho muito pra experimentar ainda com a alumínio. E aí E aí E aí E aí